A Avenida Dom Emanuel, principal avenida da cidade de Senador Caneto, era por volta de 3 horas da manhã quando toda a população aqui da região ouviu um grande estrondo, um barulho de uma bomba. Ninguém entendeu o que tinha acontecido, só depois que perceberam que essa agência de um banco público estava parcialmente destruída. Não houve tiros, não houve reféns, não houve nenhum outro alarde em relação aos criminosos que estavam agindo aqui dentro. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam envolvidas nesse crime, nem em quantos carros essas pessoas estavam. O que se sabe é que a agência amanheceu assim, destruída. Olha o teto, praticamente não existe mais. Os caixas eletrônicos também foram destruídos. Até agora não foi informada a quantidade de dinheiro que esses bandidos levaram. É um prejuízo não só para a agência, mas também para a população, que chega aqui e percebe que não tem expediente bancário. E se alguém tinha alguma transação para fazer, vai ter que ir para outra cidade, ou outra agência. A gente fica com o coração apertado. Agora imagina você chegar aqui e se deparar com isso. A polícia militar continua fazendo a segurança do prédio, porque agora o prédio está aberto. As portas viraram cacos de vidro. Olha só para ver a força dada dessa explosão. Olha esse portal que ficava em pé aqui. Foi tudo destruído, gente. Os caixas eletrônicos destruídos, a mesinha de apoio para os clientes. Ou seja, uma violência sem tamanho. A população fica refém do que aconteceu, porque não pode mais usar a agência. Sabe lá até quando. E as portas que faziam a segurança aqui viraram cacos de vidro. O grupo Antirrouba Banco já está trabalhando o caso desde os primeiros minutos, que tomou conhecimento desses graves fatos que ocorreram aqui. Nesse ano todo, nós já prendemos 23 integrantes dessas organizações especializadas em explosão de caixa eletrônico. E com certeza, com o material apreendido aqui de prova, de evidências que foram deixadas, nós conseguiríamos também dar resposta nesse caso.